Oi gente, começando mais um vídeo aqui perto do meu chifre de viado aqui, que fora um cenário diferente né, pra vocês. Eu acabei de chegar de viagem, de Iporá, já lavei toda a minha casa e gravei finalmente, finalmente não né, eu já tinha feito um vídeo lá já na casa né, mas esse aqui vai ser, sai pra lá Lupe, o Lupe fica aqui e vai aparecer ele fungando aqui, vai aparecer ele roncando no meu vídeo né Lupe? Fica pra lá, vamos? Vocês ouviram uma fungação, é ele lá ó, o tempo todinho sim, esses da raça pug. Então, esse vai ser o primeiro vídeo oficial do diário de obra e eu optei por colocar esse primeiro vídeo com esse tema, sendo o primeiro vídeo do ano de 2020, gente, porque é a coisa mais importante que vai acontecer em nossas vidas, já aconteceu né, no final do ano passado, que foi a aprovação da nossa casa, do nosso financiamento né, e agora já partiu já pra construção, e não tinha outro vídeo mais importante pra me trazer aqui pro canal, pra vocês que me assistem, do que esse do diário de obra né, diário da nossa casa. Pra mim ainda é surreal, pra mim ainda é realização de um grande sonho assim, que só por Deus mesmo, eu tô anestesiada, né, essa é a palavra, porque eu não casei com rico, eu casei com trabalhador, eu não sou rica, e por enquanto eu não trabalho, mas se Deus quiser, esse ano de 2020 também eu quero voltar a trabalhar, a ter minha renda, mais do que nunca né, agora temos que pagar um financiamento de uma casa. Então qualquer ajuda é bem-vinda, e é surreal como eu estava falando pra vocês, por mais que algumas pessoas vão achar, nossa, a casa é pequena demais, não sei o que gente, mas quem me conhece assim, conhece a minha história, a história de vida da minha família, sabe que a gente sempre veio assim de uma família humilde, eu já até morei na casa pau a pique, pra quem não sabe, aquelas casinhas de madeirinha, de chão batido, de, como fala, de a telha de palha, então a minha infância, a minha grande parte da minha infância foi morando em uma casa assim, então pra gente ter essa casa, é a realização de um sonho assim, mais lindo que Deus nos proporcionou, e eu sou muito grata a ele mesmo, muito grata a ele mesmo. Vou até colocar essa parte, nada a ver né, gente, a minha cabeça tá explodindo de dor, mas tá explodindo mesmo, a minha cabeça não dói, mas quando ela dói, eu vou falar, é pra explodir o meu cérebro mesmo, literalmente, até coloquei esse óculos aqui, porque minha sobrancelha também tá na fase de descascar, não tá muito legal, aí eu coloquei o meu óculos, apesar que eu fico de óculos o tempo todinho né gente, só tido pra gravar o vídeo. Voltando, então assim, eu gravei pra vocês como que está o andamento da obra, eu vou até colocar outro vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei, que eu coloquei num vídeo, eu não lembro qual vídeo agora que eu coloquei, mas que eu gravei também bem no inicinho, pra vocês assistirem o vídeo oficial agora do Diário da Obra né, mais completo, então eu gravei um pedaço daquela primeira vez e ontem eu fui lá na obra, a gente foi lá e nós gravamos mais um pouco. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês assim, que... Olha ali, cadê? Cadê os passarinhos? Tão vendo gente? Não sei se tá dando pra ver. Duas rolinhas, olha lá, não voou, ficou só uma. Por ali assim, por ali. O que eu estava falando mesmo? Eu achei bonitinha a rolinha e fui falar da rolinha e esqueci o que eu estava falando. Meu Deus do céu, viu? Minha cabeça já está explodindo, explodindo e aí eu pulo de um assunto pra outro né, aí que fica melhor ainda. Que bosta gente, eu não sei o que eu estava falando. Ah tá, eu acho que é essa parte, não sei, não lembro. Mas é a questão assim que todos nós brasileiros, todo mundo né, tem o sonho de realizar, ter a casa própria né, realizar esse sonho de ter a casa própria. Gente, não importa se você mora num barraquinho ou numa mansão, seja grata sempre. No tempo certo, todo mundo vai conseguir ter seu tão sonhado o lar. Então, oi amor, a mamãe tá gravando aqui. É, mamãe já vai. É, gente, então confia, só confia em Deus, que no tempo certo, os sonhos de vocês vão se realizar também. E vocês também vão estar passando, pra quem não tem o seu lar né, e vão estar passando e sentindo o que eu estou passando e sentindo nesse momento. Então assim, é pequeno, mas é minha mansão gente, é minha mansão. Chega de conversa então, vamos para o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor, pra não perder nenhum vídeo sobre a construção da casa. Se Deus quiser vai ter diário de decoração também, se Deus quiser. E então se inscreva pra vocês acompanhar os próximos vídeos aí, da fase, uma das fases mais felizes das nossas vidas. Então, grande beijo, queim com Deus e até o próximo vídeo. Vamos pro vídeo, tchau! Gente, olha só o nosso sonho sendo concretizado aqui. Hoje é 25 de dezembro e eu vim gravar aqui pra vocês como que está a construção da nossa tão sonhada casa. Gente, isso é um sonho. Mostrar aqui, tá o meu pai e meu esposo ali. Olha aqui a frente e olha que tanque é tranquilo, né? Olha a tranquilidade disso aqui, gente. É tipo uma chacra. E essa aqui é a construção da nossa tão sonhada casa. É o nosso sonho, gente. Oh, Deus! E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tô muito feliz. Olha, e esse vídeo eu vou, além de ir pro canal, eu vou guardar de recordação pro resto das nossas vidas, porque foi o nosso primeiro lar que conseguimos. Então, aqui tá essas britas. Deixa eu passar aqui em cima, gente. Olha, terra aqui. Olha como está a nossa casinha. Olha como está, gente. E é muito rápido. Eles começam a construir. Terminam muito rápido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Isso aqui é um lote do nosso lado. Como que é a vizinhança. E olha, o nosso quintal vem dali. Deixa eu voltar aqui nessa estaca aqui. Ui! Tá um pouco. Tem que ter cuidado pra não cair aqui. Ui! Ó. Vem dessa estaquinha aqui que eu vou ficar. Até. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó. Até naquele... Meu esposo tá ali. Tá um negocinho amarelo ali, mas vai até ali naquelas terras lá. É o nosso lote. Bem grande. Cabe todos os nossos cachorrinhos. E ali tá a casa. Deixa eu voltar lá de novo. Ai! Olha, gente. Olha como fica. Olha como que tá aqui. Hum, gente. Esse cheiro. Esse é um cheiro bom de cimento construindo. Ai, Deus. Nossa casa. Tá sim. Nosso sonho. Dessa forma. Se Deus quiser, logo, logo, terá uma casinha aqui. Pronta. Olha como que é. Mostrar aqui direitinho pra vocês. Ó. Já colocou esses tijolinhos aqui. Aqui é o muro, né? Que vai ser. Olha. Tem uns cachorrinhos ali. Uma árvore. Olha que tranquilinho que é aqui, gente. Que lindo. Que maravilhoso. E esse céu lindo aqui. Então, aqui atrás, né? Na casa. Ó. Isso tudo aqui. Aqui é o banheiro. Banheiro. Ó. Cachorreira. Olha o quintal. Olha, aqui eu tô no fundo do quintal. Olha. Que lindo. Ah, meu tchê tá vindo ali. Meu tchê, que vamos sair quase vizinhos. Olha. Que linda a construção do nosso sonho. Gente, primeiro de janeiro. Olha como está já. Já tá bem adiantada a obra da nossa casinha. Ó. Mostrar pra vocês. Ui, minha sandália. Ui. Já tô de barro, minha sandália. Vai lava, né, gente? Olha como que já está. Ai, que emoção. Ai, gente. Meu coração não tá aguentando de emoção. Olha isso. Olha isso. Tanto que já tá rápido. Olha. Ó os gatinhos. Que bonitinho. Olha que gracinha. Um gatinho. Ah. Olha, gente. Ó. Olha que legal ali, ó. Ó. Isso aqui é a cozinha, ó. Cozinha não. A sala, gente. Ô, meu pai. Tô doida. Aqui é a sala. Ó. A sala. Aqui é a parede. A da cozinha, né? Ó. Aqui é a cozinha. Cozinha. Aí tem, ó. Olha os gatinhos. Nem que dó. Que gracinha. Bonitinho. Ah, não. Olha, aqui é o quarto. Agora já tá bem. Oi, meu amor. Nossa, tem sim, mamãe. Nossa, meu amor. É, mamãe. É, os gatinhos. Aqui é um quarto. Ali já colocou a janela. Tadinho. Olha que gracinha. Não, gente. Deu conta, não. Ah, tão bonitinho. Ó. Aqui, outro quarto. Olha. Gente, o cheiro de construção é uma coisa melhor que existe. Ó. E aqui é um corredor. Olha que belezinha esse corredor aqui. E ali é outro quarto. Oi. Oi. Ah, é banheiro. Ele quer que mostre o banheiro, gente. Olha o banheirinho aqui, ó. Que bonitinho. Gente, é bem pequeno, mas é a casa mais pequena e linda. Ó. E aqui é o outro quarto, ó. É o outro quarto. Olha só como que já tá. É, quando eu mostrei pra vocês, não tava assim, né? Minha sandália, gente. Põe lava. E aqui é a sala, olha. Aqui é a sala. E a nossa cozinha. Como eu falei pra vocês, não quis o balcão, né? Mostrar ali, ó. Ó. Aqui é a cozinha. Como eu não quis o balcão, tem aquela parede, né? Olha que beleza, gente. Que benção. Eu tô, tipo... Eu fico... Mostrar aqui, né? Eu fico assim, sem ação, porque... Nossa, gente. Só quando a gente, assim, é... Como fala? A gente humilde, assim. Que a gente consegue... Nós tão sonhando lá. A gente fica... Eu fico tão grata, assim, a Deus. Que eu fico sem reação mesmo. Fico sem reação. Mas, olha. É a nossa casa. Nossa casa sendo construída. E logo, logo vocês vão ver... Essa benção aqui prontinha, gente. Ai, ai. Então, é isso. E aí, eu fico sem reação. 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 A CIDADE NO BRASIL